você achou que eu ia parar de falar de madame teia né? achou certo, eu até tentei eu juro, eu não aguento mais falar, eu juro pra vocês, bora esquecer que esse filme existe né? mas não deu, a atriz Dakota Johnson, a própria madame teia, madame teia em pessoa ela resolveu jogar tudo no ventilador, soltou a franga total Dakota Johnson abriu o coração numa entrevista, é tipo ela apontou dedos lá ela disse com todas as palavras o que foi que deu errado no filme que ela fez e mais, ela disse tudo que está dando errado em hollywood, ela vai cair atirando nessa eu já adianto pra vocês, muita coisa que ela falou faz todo sentido e tem que mudar mesmo, ok? bora pra polêmica hein Néstor Anderson, Peter aqui, pô não preciso repetir aqui o nível de desastre que está sendo a madame teia até agora sim, Peter é possível, não acabou, não, é um desastre meteórico né? vai cada vez aumentando, é que sim, porque eu quero dizer pra vocês o seguinte existem filmes ruins, existem filmes muito ruins e existe madame teia, está nessa escala tipo é um novo patamar, verdade, a Sony está plantando o que ela colheu tipo bilheteria fraquíssima e um dos piores rotentomeiros dos filmes de super heróis de todos os tempos se bem que não dá nem pra chamar de filme de super herói, então sei lá, é um dos piores rotentomeiros de qualquer gênero então por que o filme aconteceu desse jeito? geralmente esse tipo de resposta demora anos pra aparecer ou nunca aparece tipo por que fizeram um filme assim? por que que... sei lá, esse filme tem um monte de porquê que a gente não sabe nem dizer em Hollywood impera geralmente a lei do silêncio ninguém gosta de falar de fracasso, entende? ninguém gosta de apontar dedo mas a atriz da Dakota Johnson chutou, o balde chutou com vontade aliás, ela está fazendo... o que ela está fazendo agora, os caras estão criticando, né? os caras da Sony estão falando, por que que isso é melhor parar? agora já deu, eles estão com raiva você... muito provavelmente você não curtiu o filme que eu falo muito provavelmente porque sim, aparecem uns malucos aqui no comentário eu gostei muito, hein? pô, bacana demais mas você vai parar pra pensar agora e você vai dizer olha, ela tem razão eu acho que você vai fazer isso mas antes, comenta aqui embaixo, qual que você acha que é o problema dos filmes ruins hoje em dia? vamos ver se você já sacou antes de ouvir a opinião da atriz metralha no comentário, vamos ver se você tem medinho, hein? e já manda ver no like eu tô... pô, você é casca-grossa, sei que você aguenta, né? e ó, não esquece, galera todo mês de abril vai ter o E-Net Show em São Paulo no Teatro Frey Caneca garante seu ingresso, vai ser bacana pra caramba você estar lá tudo bem que você não é cara de comprar antes, mas vai que acaba os ingressos porque estão acabando, né? então eu queria muito encontrar você lá no E-Net Show mas tudo que acontece aqui vai estar lá no teatro todos os sábados e domingos, né? todos os finais de semana vão estar acontecendo no Teatro Frey Caneca em São Paulo você não pode perder vamos se encontrar lá, hein galera? link aqui embaixo pra você adquirir teu ingresso galera, vamos lá desde que Madame T estreou nos cinemas a galera vinha reparando que a Dakota Johnson não estava exatamente empolgada na turnê de divulgação sim, porque eles fazem os filmes e eles tem que sair por aí pelo mundo todo pra divulgar o filme e a galera tá reparando que ela não estava uau, que filmão, entende? ela não estava empolgada também, pô, se ela conseguir fazer isso ela é uma ótima atriz bom, ela deveria ser ela chegou até a falar que o resto do elenco incomodava ela por causa da diferença de idade a Dakota tem 34 anos, as outras moças estão ali na casa dos 20 e poucos anos a atriz falou que amava todas, mas não tinha como negar que a diferença de idade irritava ela aparentemente era recíproco as outras atrizes fizeram um grupo de conversa, mas não incluíram a Dakota Johnson, climão né? é igual a diferença de idade minha pra vocês, me incomoda também saber que todo mundo que me segue é velho o que? ah Peter, então esse foi um problema de Madame T? não esse foi um dos muitos problemas do filme e nem é de longe o principal esse foi um temperozinho que eu mandei pra vocês eu só destaquei aqui pra apontar uma coisa a Dakota Johnson não estava nem tentando disfarçar mesmo numa entrevista pra promover o filme ela deixava escapar esses probleminhas porque são probleminhas, entende? diferença de idade vocês conhecem esse tipo de entrevista? o ator sempre, ele sempre diz que foi maravilhoso né? que amou a experiência, que foi maravilhoso trabalhar com fulano de tal, foi a melhor experiência que ele teve, que o clima das gravações era fantástico e tal Dakota Johnson não fez isso e isso é inédito, quem acompanha esse tipo de entrevista que pra mim é totalmente clichê, saquiu do pra caramba aguentar isso os caras falam sempre a mesma porcaria, ai maravilhoso, ai mas pô, a gente sabe que os caras estão mentindo porque não deve ter sido tão bom assim, sabe? pô, mas Dakota Johnson eu acredito porque ela foi contra né cara, falou justamente o inverso e agora largou a bomba de vez a atriz deu uma entrevista devastadora pra revista Bustle o fato é que ela não tem mais nada pra perder mais nada, Hollywood é vingativa se você fala mal de Hollywood, as portas se fecham só que as portas também se fecham se você estrelou uma bomba, percebe? você foi lá, fez um filme, pô, o checão foi maneiro te ofereceu um maletão de dinheiro você fez, mas o filme fracassou em bilheteria você se manchou, junto com o filme, é isso então assim, de um jeito ou de outro Dakota Johnson já estava queimada ela já estava falando mal, estrelou um filme que era bomba se ela estava queimada, então o que ela fez? ela resolveu jogar no ventilador eu vou sair tirando pra todos os lados tudo bem, eu caio, mas eu caio junto com outros Dakota Johnson só admitiu que não ficou surpresa com os resultados de Madame T ela disse o seguinte abre aspas infelizmente não estou surpresa que isso tenha acontecido do jeito que está nesses grandes filmes que são feitos, as decisões são tomadas por comitês e a arte não vai bem quando é feita por comitês filmes são feitos por um cineasta e uma equipe de artistas ao seu redor você não pode fazer arte baseada em números e algoritmos errada ela não está cada vez mais o método de produção de filmes em Hollywood ficou ainda mais perde uma indústria, tipo, é como se fosse uma esteira os caras fazem uma coisa atrás da outra, entende? querem quantidade então assim, um comitê de roteiristas decide a história um comitê de executivos aprova, o diretor filma como foi mandado outro comitê avalia se ficou bom, manda refilmar e por aí vai é só comitê, comitê, comitê a ideia de um diretor e de um roteirista seguindo os instintos, sabe? o que é bom, o que não é, seguindo a própria criatividade isso já acabou tem um bom tempo, deveria ser assim, mas acabou então assim galera, raros são os cineastas que tem uma marca no esquema de hoje sabe? que conseguem se impor para o estúdio tipo o Christopher Nolan, entende? só citei ele pra você ter noção esse é um cara que consegue se impor, por isso você fala nossa, o cara só faz filme bom, mas quando tu tenta trabalhar para um estúdio como esse os caras te tolem pra caramba tipo, a maioria é pau mandado, pega o cheque, baixa a cabeça e filma o que os outros querem porque é isso, cara, os filmes acabam perdendo a alma nesse processo e você está vendo isso acontecer pra caramba e a Dakota também atacou os executivos, os caras que fazem o checão dela ela mandou o seguinte, abre aspas editor há muito tempo que sinto que o público é extremamente inteligente e os executivos começaram a acreditar que as outras pessoas não são o público sempre será capaz de farejar porcaria olha isso, olha isso, a atriz sabe, ela sabe que ela está se queimando falando isso olha a palavra que ela falou, na hora que ela tinha que divulgar o filme, ela usa a palavra porcaria, tem alguma coisa errada ela sabe que ela já sabe que falou demais, mas ela já adianta que está pronta para isso ela diz que não volta a amar para esse tipo de filme e ela largou outra bomba maior ainda sente só o que ela falou provavelmente nunca mais faria algo parecido porque não faz sentido naquele mundo às vezes nesta indústria você assina algo e é uma coisa e à medida que você faz isso torna-se uma coisa completamente diferente e você fica tipo, espere, o que? é a confirmação daquela teoria que a galera levantou que eu trouxe aqui inclusive para o canal né passaram a perna nas atrizes, trouxe vídeo para vocês, enganaram as atrizes nossa vai acontecer isso, caramba esse filme vai ser maravilhoso então ai confia né, assinaram, lá foi isso elas acharam que estavam filmando um tipo de filme tipo caramba vai ser Vingadores Ultimato foi uma coisa completamente diferente acharam que ia ser um filme e foi outro elas acharam que ia entrar para o CM e não foi o que aconteceu e sim elas acharam que ia entrar para o CM a Dakota Jones explicou lá preto no branco que assinou o contrato para fazer uma coisa chegou na hora da onça beber água, o filme mudou para outra coisa completamente diferente ela foi enganada, quem mandou ela assinar foi o Zeca Urubu assina aqui Dakota, foi isso e a atriz ainda explicou porque não foi bem na turnê de divulgação do filme abre aspas não, não abre aspas não porque essa é muito curtinha eu não consigo fingir, foi o que ela falou essa é fácil para decorar rapaz, na boa os executivos da Sony estão se rasgando numa hora dessas eu não consigo fingir, ou seja, fingir que é bom ou seja, dizendo até que os outros que fazem turnê fingem também que é bom os caras devem estar fazendo boneca vudu da Dakota Jones espetando o vídeo cara sua boca parabéns para a atriz pela coragem, a gente tem que falar isso tudo bem, Madame T foi ruim mas a Dakota Jones está mandando bem pra caramba podia ter sido mais corajosa ainda e pulado fora no meio das gravações pensou isso? mas antes tarde do que nunca acho que se ela fizesse isso aí teria se queimado mais ainda né bom as declarações foram fortes e agora quero ouvir a sua opinião você concorda com o que ela falou? você discorda? e eu pergunto de novo o que você acha que está fundando os filmes de hollywood nesse momento? comentem toca aqui agora, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é importante, vou continuar cobrindo toda a cultura pop no planeta não escapa nada aqui, principalmente quadrinhos para você chegar nos filmes super heróis canônicos sabendo tudo, obrigado de coração galera, vocês são fera demais até a próxima, valeu, fui! Música Música